Um, acho que ficou bom, viralizou um tempo atrás aí a questão, um aplicativo da FIFA que no Mundial eles colocavam ali, vocês aqui no jogo, mostrava os dados de corrida, todos os dados que estavam acontecendo ali. Ah, eu vi, eu vi. E a camisa, você podia comprar a camisa do jogador. Num app ali pra pessoa. Então acho que uma vem a parte de tecnologia, que eu vou estender a pergunta muito mais focada em tecnologia, mas tem um segundo ponto que eu acho que tem muito uma relação com o esporte, que é como que estão hoje marcas, por exemplo, do mundo de apostas. Porque a corrida sempre foi um ambiente natural de apostas, mas apesar do Brasil ser um dos países que mais trabalha a aposta no entretenimento, com aí você que é apostador em casa, existe tipos de aposta, tá? Um, aposta sem entretenimento, você aposta que você pode, legal. Se você aposta em dinheiro que você não tem, não é legal. O jogo consciente, né? Mas eu achava que seria muito natural, por exemplo, mais natural, a confiança em algo como a Stock Car, do que confiar na série D, série D de um estadual, que existe muito em alguns jogos. Existe uma abordagem em relação ao mundo de apostas? Como que é isso? Isso já acontece, já existem odds de Stock Car em várias plataformas, inclusive a gente tem um patrocinador pra ser... Ah, esse aí, qual que é o nome do filme? Golpe Douro? Com o Will Smith. Com o Will Smith. Com o Will Smith também, né? Acho que tem o Will Smith. É o Will Smith, é muito bom, né? É legal, assista. Vale muito a pena. Você já fez o meu final de semana, já vou assistir esse filme. Boa, boa. Então assim, já existem essas odds e é exatamente isso que você falou, né? É impossível você combinar um resultado com 34 pilotos. É muito mais imprevisível, eu acho assim. Acho que pouca gente tem noção de que a Stock é a categoria mais competitiva que existe. Dentro de um segundo, acho que não tem nenhum grid tão apertado em nenhuma outra categoria. Um segundo, como tem na Stock. E a gente tem uma governança muito grande sobre isso, porque assim, é um fornecedor de motor, onde a gente controla, que a gente vê todos os dados de todos os motores, pra ver se eles todos estão equalizados ou não. Então, porque é justamente isso, né? Assim, por que a Stock Car hoje tá sendo transmitida pra 150 países e tal, em quatro línguas e tal? Porque assim, cara, são 30 carros no mesmo segundo. Então assim, qualquer corrida é boa, né? E aí esse ambiente de batch, você sente confortável em investir, porque sabe que não vai ser envolvido em nenhuma falcatrua, enfim, é impossível você combinar resultado. Dá pra ver os dados, é só ver se teve algum tipo de, pô, desacelerou ali na hora ou não, né? Isso, isso. Daria pra checar esse ponto. Isso, e um outro ponto muito legal é, assim, também é a chegada do 5G, vai trazer muita coisa de conectividade pra gente que hoje, até então, não era possível, por conta da latência de um carro muito rápido. Então, por exemplo, a nova geração dos carros da Stock Car, que a gente vai estrear em 24, cada carro já vão ter duas câmeras on-board, então você vai ter um aplicativo que você vai poder escolher em que câmera que você quer assistir. Você vai ter em real time todos os dados, então tem muita coisa que vai sendo destravada por conta da tecnologia chegando. A gente já tem, por exemplo, hoje com a Intelbras, o VAR do automobilismo. A gente tem 70 câmeras espalhadas pelo autódromo, em todos os boxes, por exemplo. Então quando tem qualquer dúvida se o pit stop foi feito da forma certa ou não, a gente tem tudo gravado pra justamente ver isso. Antes, imagina que você, a complexidade do automobilismo, e por isso que as empresas vêm procurar a gente com esse briefing. Uma coisa é você estar fiscalizando, por exemplo, um jogo em quatro linhas, tem 22 caras lá, uma bola, vai ter a história do time A e a história do time B, ponto. Numa corrida, são 34 corridas diferentes. O cara que largou em última, ele tem uma corrida diferente do cara que largou no meio e do cara que largou na frente. E a invenção do grid é mais pra equalizar, né? É, mas assim, imagina você fiscalizar em quilômetros quadrados, em milhares de metros quadrados, se um piloto freou e deu na traseira do outro. Então, quando você começa a ter a tecnologia ao teu favor, você começa a mitigar um monte de discussões. Lógico que isso não cabe a Vicar, né? Quem apita o jogo é a Confederação Brasileira de Automobilismo. Até pra segregar as funções. Sem dúvida nenhuma. E também, assim, mas de uma certa forma é uma preocupação nossa, porque no fim o produto final é nosso. É muito ruim terminar uma corrida e você dá o resultado lá e aí na segunda-feira o fã entra no site e vê que... Mas não foi esse cara que subiu no pódio ontem. Ah, não, porque na volta cinco, depois de cinco horas a gente julgou e ele bateu na traseira do outro e tal. No fim, a nuva vai deixar isso tocar porque muda o resultado. Então a gente toma muito cuidado com isso. E tem todas as... Eu brinco, né? Do mesmo jeito que o Big Brother tem lá o Big Fone, tem o Anjo, tem não sei o quê. A gente, de uma certa forma, precisa colocar algum molho nessa conversa através de regulamento, lógico, pra trazer mais entretenimento pro fã. Então a história da inversão do grid, o push to pass... O push to pass é legal porque tem uma interatividade com o público, né? O cara, antes da corrida, o fã vai lá e vota no piloto e aí... Ele ganha um botão extra de ultrapassagem. Então isso também leva os pilotos a se engajarem mais com redes sociais, falarem mais com os fãs, pedirem mais votos, quererem ser mais conhecidos. Então é um pouquinho de cada coisa que faz... Já teve alguma prova decidida nesse extra? Ah, com certeza sim. Queria ver estatísticas. Com certeza sim, porque tem isso, né? Às vezes tem dois pilotos andando muito próximos. Aí uma volta ele aperta o botão de ultrapassagem e o outro devolve na outra. Só que esse cara tava com um a mais, ele pegou e deu o checkmate na última volta e passou. E o outro não tinha pra tirar do bolso. Quem deu isso pra ele é o público. Isso que eu queria ver, porque tem as duas partes, né? Tem a parte, obviamente, de como ele gerencia os pushes dele. E tem a segunda parte, que é, pô, mas será que mesmo depois do gerenciamento alguém pode usar uma, assim, pra fazer algo extraordinário, né? Seria interessante, né? É, e cara, no fim, assim, o esporte é isso, né? Você pega, por exemplo, um jogo da NBA. O que que é, cara? É um jogo de xadrez através do basquete, né? Como que eu seguro a bola? Se eu chuto de três ou não? Como é que eu faço? Então, assim, no automobilismo não é diferente.